Essa fazenda finalmente vai dar certo Vai dar tanto dinheiro aí Por você e pelo nosso filho Essas terras eu não vendo Isso é tudo que vocês estão vendo É meu Essa terra é preciosa, terra vermelha Samuel morreu por essa terra E o sinônimo de amar é sofrer Eu confio em você Proteja essas terras que são do nosso filho É por meu filho e justiça que eu quero ficar Você me ajudou E eu devo a minha vida do meu filho a você Mas ouça Eu sei quem o seu pai é Mas sinceramente Você tem alguma coisa a ver com essa invasão E com a morte do marido dela? Eu? Eu quero aquelas terras Porque elas me pertencem por um direito Eu não acho justo o que meu pai está fazendo com ela Eu não quero negociar Eu vou tentar E eu vou crescer E os grãos que eu produzir Serão ainda melhores que os seus O amor é feito de paixões E quando perde a razão Pai, tendo uma birra dessa mulher Eu sou uma obsessão Quem ama nunca sente medo Ninguém me enfrenta Do jeito que você está me enfrentando O ânimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai mais Por essa terra sagrada Eu vou ficar E contar o seu segredo E eu vou vencer O ânimo de amor é amar O ânimo de amor é amar